Música Fala Youtube, ForteBite37 encontrado no porão de um bunker anti-desastres no parque agradável Esse ForteBite é meio enrolado de achar, mas junto a gente vai conseguir Vamos pro vídeo que eu vou te mostrar onde fica Bom galera, a primeira coisa que você tem que fazer é ir naquela casa que eu marquei ali ó Essa daqui ó, tá vendo? Essa casinha que tem aqui ó Tem que ir nessa casa aqui, você vai ver que é essa casa cinza aqui ó Aqui na frente, do lado dela é cinza e na frente é de tijolinho Vai entrar nela, vai vir embaixo da escada ó Vai ter a passagem secreta aqui Tu vai ter que descer tudo, desce tudo, tá? Vai rodando aqui, vai andando e vai quebrando O negócio aqui é grande, tá? Abre a portinha, vira pra cá E aí você consegue chegar no ForteBite, tá? Aqui embaixo, é meio bagunçado pra chegar, não é tão fácil Ah, a internet caiu, nossa, a minha internet travou aqui mano Mas tudo bem Ó, chega aqui embaixo e você vai encontrar o ForteBite aqui ó ForteBite 37, tá vendo ó E é isso time ó, vou fazer o caminho inverso aqui de novo Pra vocês verem ó É meio enrolado de achar aqui embaixo, tá ligado? Mas depois que você descer a escada aqui, já não tem muito erro, tá? Chegou aqui, nessa casa Abriu a porta, desceu Você vai encontrar o ForteBite, tá? A casa é essa daqui Bom galera, é isso, espero ter ajudado vocês Espero que vocês gostem do vídeo Se você gostou, deixa o likezão bolado Não se esquece de se inscrever no canal Se quiser, você pode me seguir no Twitter também Arroba o Mamute Live Se quiser, você pode me seguir no Instagram Que é o Felipe RJ E a gente se vê na próxima, tá bom? Muito obrigado pela sua presença Fique com Deus Valeu Falou Fui Fique com Deus